A paz do senhor família, agradecemos a sua presença Agradecemos a sua presença aí, por trás da câmera Por trás das câmeras Ah, meu Deus, que alívio Muito obrigada, Tereza, por ter compartilhado aqui a sua história de vida A história da Bani Isso eu já falei, tipo A história da Bani E como é que anda o vosso relacionamento com o nosso querido É triste, realmente Porque muitas vezes nós somos pedras de tropeços para os nossos próprios relacionamentos E nem sequer nos damos conta por causa do nosso ego Não queremos dar o braço a torcer Muito feliz Obrigada, Arleta Mais uma vez, obrigada O parto do Ariel e o crescimento do Ariel O Ariel é um filho que nos trouxe O despertar O famoso programa da poltrona azul Seja bem-vindo Não Beijo Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Grandes experiências de vidas Vividas pelo... Grandes... Olá, minha gente Estamos na nossa reta final E você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se JMN TV A televisão do amor E voltamos na próxima semana Um beijo E a paz do Senhor te guarde Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho